Então, por favor, a vossa atenção... Emília, tu és agrada para hoje. Para aqui? Sim, sim. Temos aqui as nossas convidadas que vão falar sobre educação financeira, desenvolvimento pessoal, tudo o que é importante que nós precisamos como base também para o nosso negócio. Então, a vossa atenção... Está ok. Está bem, está tudo aqui, está tudo aqui, está tudo aqui, está tudo aqui. Já viram? Já estamos com o D-Networking. Nós já tivemos aqui, estávamos, é óbvio, tivemos aqui pessoas... Mas é tradutora de profissão, está a disponibilizar os seus serviços para o D-Networking. É óbvio, é óbvio. É óbvio. É óbvio. Então, nós temos aqui... Boa, a ensinadora que vai traduzir... Para nós perdermos no inglês. Então, primeiro de tudo, eu quero dizer obrigado. Mais uma vez, gostaria de dizer obrigado. Estou tão feliz de estar aqui. Estou tão feliz de estar aqui. através da minha parceira de negócio, Luciana Machado. Através da minha parceira de negócio, Luciana Machado. A Luciana Machado apresentou-me a Emilia e nós conversamos... E uma semana e meia estou aqui a falar. Networking opens doors. Conexões abrem portas. Então, quem é a Enolia? Quem é a Enolia? Eu sou da Nova York, América. E eu trabalhei em uma empresa chamada Corning Incorporated. Eu desenho... Eu desenho... Eu desenho... No meu computador, claro que falamos redes de computadores. E... A minha licenciatura é em matemática. E a minha mestre está em negócio de negócios. Mas, mais importante, quando terminarei a minha carreira... Eu tinha um sonho. Eu tinha uma visão, eu queria empoderar mulheres E eu vi um sonho em que eu viajava em todas partes do mundo E eu fazia as coisas que eram mais importantes para mim, onde estava a minha força Então eu quero que vocês chamem de que eu liguei para 15 amigas minhas E eu disse a eles, você me sponsoria por apenas um grupo de mulheres E eles fizeram E aquelas 15 amigas O primeiro ano me permitiu visitar 22 estados e 4 países A primeira patrocina ajudou-me a viajar em 22 estados e 4 países Então se você se posiciona para ser uma empreendedora Se torna algo bonito ou alguém vai chegar para você E o que isso significa é Se você não tiver um sonho bonito para você mesmo Você vai viver a sua vida fazendo aquilo com outras pessoas que você faça Eu vejo-te Eu vejo cada uma de vocês Isso não é algo que eu digo, olho para vocês fisicamente, olá, como está Eu vejo-te Eu vejo cada uma de vocês no meio O coração E por que isso é importante O que é que você está aqui? Qual é a sua estrutura? Você vai ficar por cima de quê? Onde é que você tira a sua coragem? Se você não encontrar o poder dentro de você Por confiar em você mesmo Amar-te Por entender realmente o que você quer Por que você ia esperar isso da outra pessoa? Então para você fazer isso E encontrar aquele poder dentro de você Nós temos que trabalhar em nós próprios Nós temos que encarar nossos medos Quando nós encararmos aqueles medos profundos O que acontece é que nada mais pode nos magoar Porque nós já nos conhecemos Isso é muito importante para você identificar O que eu faço é para você encarar você mesmo A sua própria pessoa Para você se reenforçar Para você se reenforçar A partir dentro So that as that business entrepreneur Como aquela empreendedora Quando você tem que encarar desafios difíceis Você já se tem Já se confia Você tem a coragem De nome o preço que você quer Você tem a coragem De dar o preço que você quer Você tem o poder de dizer não Você tem a importância de desistir das coisas Você tem a sua integridade Isto é a base A estrutura que a gente deve edificar O nosso negócio A sua voz é poderosa Eu ouvi cada um de vocês A sua projeção A forma que você se apresenta Esta é a primeira coisa que a gente vê Esta é a primeira coisa que cada uma pessoa vê Qualquer outra pessoa vê em você Se você não acredita em você própria Quem vai acreditar em você Eu quero que você realmente escuta isso E eu quero que você tome um momento e olhe para cada uma Nós como mulheres Nós normalmente olhamos para cada uma E dizem Eu vejo esse vestido Eu vejo esse sapato Eu vejo esse cabelo E nós comparamos Nós passamos a nos comparar Para 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 Inveja não tem lugar Comparação não tem lugar Isso são peças que nos põem para baixo E para-nos de fazer Mas nos tornemos as melhores pessoas que podemos ser Ser uma pessoa territorial não tem lugar O poder que você possui É o que? É o poder de juntar É o poder de coletivo O que é que eu estou a faltar? Emília pode ter O que é que eu estou a faltar? O filha pode ter Mas como eu vou saber Que eu estou a faltar Se eu estou a faltar Se eu estou a faltar Se eu estou a faltar Por que eu vou saber Isso Se eu estou a faltar Invejando a pessoa Nós temos que nos levantar Quando estamos na vida De outra mulher E nós compartilhamos E compartilhamos E compartilhamos Força Uma das coisas que as mulheres fazem Em empresas É que elas Quintamente Em casa E elas Por detrás E vão lá Em casa E elas E elas compartilham O que está acontecendo Em suas vidas E elas compartilham E elas perguntam O que é que você precisa de ajuda? O que eu posso fazer por si? E elas voltam Para as empresas Mas ainda não conhecem O que eles estão a faltar E se encontram Isso é poder Power Power is not controlled Power is not controlled Actually it's opposite Power is in the sharing Power is in the coming together Power is letting our emotions stand aside And lifting each other up We are powerful Where do women hold their power? The Amazonian women of Brazil Have a saying Oh, I have to remember it now I can't remember The boom is not a place for fear or pain O vento não é um lugar de medo ou ódio It is a place to create and give birth to life É um lugar para criar e dar à luz a vida It's not just about having children Não é apenas para ter filhos You have the power to gestate Você tem o poder de Gestate ideas Gestate a whole program We know what it is to take an idea And hold on to it And create it And then give birth to that idea That's our strength That's our power Men can gestate But they have to have the idea Of gestation We have it because we know about it We do it So what are you going to give birth to for yourself? What is the vision that you choose? I want everyone to close their eyes from me And let me take you through an exercise I want you to take off the hat of the mother I want you to take off the hat of the sister I want you to take off the hat of the employee The employer The sister The auntie Take all of the roles that you play And what do you have? We are energy And we are the same Let go of the differences And understand that this is where we start You are powerful You are beautiful You are intelligent You are love Want this for yourself And you will attract this With anyone you encounter Want this for your sister or brother Want this for your sister or brother And you will attract the most positive aspects to yourself Let go of the differences And find the beauty in the commonalities Any problem you encounter Believe that the other person encounters the two When you start understanding this And you build on top of this You will be even more powerful Because your focus will be bringing forward Being the best version of who you are And being the best version of who you are See yourself As the best version of yourself We all have issues The key is to move through the story of your issues Don't cycle in the story of your issues Stay stuck And you will always be processed You will always be processed Thank you Thank you Obrigada Obrigado.